Fator, como é que foi esse negócio aí? Passou, eu não sei como foi bem não, mas eu tava em São de Gonzaga, minha mãe já me contou como foi tudo. Eles chegaram, foi um monte, cercaram minha casa, ficaram passando rodivês, ficaram no boneário. Aí passaram, viram que meu pai tava na porta e voltaram, subiram e desceram pro boneário. Quando ele viu que o pai não tava mais lá, viram meus irmãos na porta, já desceram da moto e foram atirando, foram meus irmãos, minha mãe bem pertinho, subiu, me mataram, foi meu irmão, meu irmão temor, subiu. Eles iam pra te matar, as informações eram essas, né? Eles iam pra me matar, me mataram e foram meus irmãos. Qual o que você teria aprontado aí pra eles querem te matar? Aprontar de que eles quererem ser mais homem que os outros, subiu? Do jeito que eles são homem, eu também sou, do jeito que eles são homem, eu também sou. Você não sabe quem é essas pessoas aí? Todo mundo sabe, subiu, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe. Mataram foi eu inocente, só foi meu irmão, só foi meu sangue. Como é que eles chegaram lá na tua casa? Chegaram, foi logo descendo da moto, foi logo atirando, os meninos na porta, eles chegaram logo e foram atirando. Se minha irmã pequenininha estivesse lá, minha irmã pequenininha, aí atravessando a rua, a mãe mandou ela voltar, a mulher do outro lado mandou, volta menina. Então a menina voltou, foi logo que eles entraram, atirando em todo mundo. E o meu irmão, o meu irmão, o primeiro tiro que ele deu, pegou logo no meu irmão, ele caiu, aí pegaram e deu outro, ele pegou aqui no braço dele, que varou aqui, ele caiu pra debaixo da cama. Aí o outro ficou em pé pra fechar o portão, e eles abriram, e só nas costas, ó, de pistola do meu irmão. Tem quantos anos esse que morreu? O que morreu? Tinha 14 anos, meu irmão. Meu irmão não tinha vontade de conseguir isso, eu posso ser errado, eu posso ser errado, eu posso. E nem todo mundo diz que eu sou errado, eu posso ser errado. Mas meu irmão, não tem nada a ver disso, eu sou uma criança. Eu sou uma criança, esses homens são mais de 30 homens, eles são de bacabal, mais de 30 homens. Nunca foi preso, só aqueles, só. O que ficou ferido, tem quantos anos? Tem, o que ficou ferido tem 9. É 13. Não, é 13? Não, o que ficou ferido tem 13 anos, não. Só me fala uma coisa aqui, Patouca, nesse caso, você estava, teria uma rixa entre tu e essas pessoas? Tem, eles querem me matar, querem dar uma de brabão. Eu sou eu muito, eu sou eu sozinho, mas não tenho medo de ninguém, não. Você acha que eles mataram ele, não foi por sua causa? Mataram, meu irmão, porque, mas calma, mataram e foi por safadeza, só. Por safadeza, porque eu não tenho nada a ver, meu irmão não tinha nada a ver, não. Me matava mesmo eu, porque eu não estava nem na ligando. Chega e me mata, só. Se Deus pudesse tirar de onde ele está e me botasse, eu queria, só. Meu irmão não tinha nada a ver, minha mãe até é ruim, só. E minha mãe, agora que eles fizeram isso aí, foi uma companhia. Patouca, esse não é o momento que você poderia se arrepender de ter entrado no mundo do crime? Se arrepender? Me arrepender mais não, agora que eu não me arrependo, depois que eles fizeram isso. Agora que eu não me arrependo, eu vou ser preso agora. Eu vou ser que eles fizeram isso, uma covardia, você não é uma criança, os outros. O que você gostaria de dizer para essas pessoas que praticaram esse crime enquanto eu tenho irmão? Não, deixa eles, deixa eles viverem a vida deles. Eles também têm filhos, eles também são pais. E um dia eles chegarem a ver o filho deles, vão sentir a dor que a mãe sente, que eles chegarem a perder o filho deles. Meu filho me adora, minha mãe, só, minha mãe até é ruim, só. Mesmo vendo que o irmão não se arrepende de ter entrado nesse mundo do crime, de ter essa rivalidade, porque talvez foi a causa da morte do teu irmão. Eu me arrependo, só, mas o que ele fizeram, mas meu irmão não tem nada a ver, só. Meu irmão não tem nada a ver. Se eu chegar para matar um cara, e eu achar o irmão dele, eu não vou fazer nada com o irmão dele, porque o irmão dele não fez nada comigo, quem fez comigo foi eu, tenho que matar eles. Tinha que matar era eu, era eu aqui, ó. Tinha que matar era eu, não era meu irmão, não. Você pretende se vingar? Se vingar? Rapaz, não sei não, vamos ver se não vai ter vingança. Era meu irmão, fez bem que me mataram. No momento do crime lá, era quantas pessoas? Era mais de 10 pessoas, cercaram, foi a minha casa, foi pela frente pelo quintal. Minha mãe foi para fugir pelo quintal, ela estava no quintal, e minha mãe ficou perto do meu irmão. Ô, por favor, me mata, mas não mata meu filho. Nem falava nada para a mãe, só de cabeça baixa e atirando na escola do menino. Terminou mãe, ô mãe, foi na hora que caiu, ela morreu lá no mesmo lugar. O que você pretende fazer agora? Rapaz, só, tá doido, só me mataram, foi meu irmão, só. Isso é uma covardia muito grande, só, isso aí é uma covardia muito grande. E chegar a disparar alguns, quantos tiros mais ou menos? Foi tiro demais, só naquela rua, atiraram lá na rua, tomaram biscreta de gente lá para ir embora. Essa facção é uma facção? Isso é facção de que diabo, porque isso aí é facção. Facção não mata criança não, facção mata ladrão, não é criança não. Isso aí é facção de que? Facção mata ladrão, mata ladrão, mata é tudo. Tem como, tu sabe quem é essas pessoas? Eu não sei não, saiu uma horde dos caras lá de cima, deles lá de cima, eles dizem que são fechados, os caras deram a horde lá de cima, eles saírem morreram, porque eles mataram foi criança, não foi um adulto não, não fui eu não. E são de onde essas pessoas? Eu não sei de onde é não, é bem do inferno, que eles são tudinho, é uma altura para o inferno. Ô, hoje tu tá revoltado contra isso aí. Não quero falar nada mais não, eu quero ficar só o delegado conversar com ele mesmo. Rapaz, eu tenho o que falar, é que esse bagulho não vai ficar desse jeito, só que vocês fizeram com o meu irmão. Com o meu irmão, ele não aceita, meu irmão, não fazia nada com ninguém, todos gostaram do meu irmão, só. E vocês pegaram e tiraram, tiraram com a vida da minha mãe, que minha mãe tava passando mal. Se minha mãe chegar a morrer, vocês estão todas lascadas lá, então vocês estão todos lascados. Vocês fizeram, foi meio que matar eu, mataram foi o meu irmão mesmo, que não tiraram da vida. Me matam, meu filho, e eles davam o tiro no meu irmão e meu irmão, cada tiro que ele salava, cada tiro que ele dava, minha mãe falava assim. Ele falava assim para minha mãe, meu irmão, ô meu filho, ô meu filho, e eles atirando, e o meu irmão, meu irmão dizia assim, ô mãe, ô mãe, ô mãe, meu irmão morreu. Eu tava onde, Patu? Eu tava insolindo em Gonzaga, eu não tava aqui não. Eu trabalhava o dinheiro que recebia, só pra ajeitar a bicicleta, a bicicleta do meu irmão, hoje tá lá, eu vendo meu irmão. Eu não tô nem acreditando que meu irmão tá morto, eu tô nem acreditando, senhor. Seu outro irmão, como é que tá o estado de saúde dele? Tá com a perna com voo de ferro. Ele já sabe que o irmão dele já morreu? Já sabe, senhor, meu irmão também tá ruim, senhor, meu irmão também tá ruim, mano, e quem fizeram isso aí foi muita covardia. Dizem que são bandidos, não é bandido, não, se for bandido, topa com bandido, não topa com criança, não, senhor. Mataram, foi um inocente, foi meu irmão, senhor, foi meu irmão quem mataram, isso foi. Eles assassinaram meu irmão porque só é, só é otário, comérgio, não sou bandido, não, senhor, esse bicho aí. Mataram, foi um inocente, meu irmão, senhor, meu irmão, não tem nada a ver nesse bagulho, não. Se eu tenho eixa com ele, me matava, senhor, podia me matar, que eu não tava lá ligando, não. Mataram, foi meus irmãos. Agora essa rixa é por conta de...